Olá, coração do Rio Grande! Bom, é um prazer estar aqui para falar da maioridade do Diário de Santa Maria, quase um filho profissional meu, né? Eu cheguei em Santa Maria com 24 anos para passar um mês e ajudar na implantação do jornal, treinar os jornalistas em softwares de edição de texto e edição gráfica, e acabei ficando 13 anos, 3 anos e meio como editora executiva e 9 anos e meio como editora-chefe. De 2002 até 2015 eu participei de coberturas jornalísticas muito complexas, difíceis até do ponto de vista pessoal, além do profissional, claro, mas o que eu guardo assim na memória com muito carinho são alguns projetos bacanas que a gente fez, como os 50 anos da UFSM, os 150 orgulhos de Santa Maria nos 150 anos da cidade, e especialmente o projeto Santa Maria Somos Nós, junto com o Dia do Acolhimento, e a campanha Viva Faixa com respeito à vida mais bonita, também da qual eu me orgulho muito, assim, guardo no coração. E especialmente guardo para sempre com carinho a forma com que eu fui acolhida nessa cidade, que recebe a todos com tanta generosidade, né? Os amigos, os relacionamentos pessoais e profissionais que fizem na cidade, que é também a terra onde nasceu a minha filha Helena. Então, parabéns, vida longa ao bom jornalismo, vida longa a esse querido Diário de Santa Maria, e parabéns! Beijão! Beijão!